Música Puoi star ferma, un secondo, no, mi soffa, puoi star ferma, va pianti o no? Puoi star ferma, un secondo, con le mani, 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 e un altro whisky, qui, al di doppio Puoi star ferma, puoi star con le mani, 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 mani Puoi star ferma, un secondo, no, mi soffa, puoi star ferma, un secondo, no, puoi star ferma, un secondo, con le mani, 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 un altro whisky, qui, un altro whisky, sì, e un'altra volta perché? Perché è più facile, perché è più semplice di sé Stasera voglio che il mondo ci ricorda a me Dammi all'altro Dammi all'altro Dammi all'altro Dammi all'altro Puoi star ferma, puoi star con le mani, 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 Um outro whisky, sim, é uma outra volta com você, mas mais difícil, mais como quanto pare a mim. Talvez em freda, é de nascosto a você. Dá-me um outro! 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 É que é mais simples de você. Estasera quero que o mundo se torne a mim. Dá-me um outro! Dá-me um outro! É uma outra volta com você, é mais difícil, é mais difícil, é mais como quando pare a mim. Magari fretta e, e li nascosta a te Falando do ombio, falando do ombio Stasera bemo porque, porque é mais fácil e porque é mais simples de ti Magari fretta e, e li nascosta a me E un'altra volta con te, ma più difficile, più come quando pare a me Stasera voglio che il mondo giri intorno a me Falando do ombio Falando do ombio